E aí pessoal, vídeo bem rapidinho só pra mostrar dois pacotes aí que vão sair no game. Segundo o Fall Guys Skins, tá dizendo que já saiu na Epic Game Store, mas eu acho que não, acho que é só o texto mesmo que anuncia esses pacotes. Então, esse aqui vai dar duas mil bufunfas, mais essas três roupas, bem bonitinhas, principalmente a da câmera e do campeão. No caso, esse pacote vai custar 20 dólares. E o outro, é só esse bichão aí com cara de louco, dá 600 bufunfas e vai custar 4 dólares. Na conversão nunca dá pra saber exatamente quanto vai custar, depende ali do momento, da vontade deles, mas assim que sair tudo bonitinho, na minha loja ou em algum outro lugar, tá já em real, tudo certinho, eu mostro pra vocês. Então é isso, um abraço, valeu e fui!